Nas lojas, é possível ver em destaque descontos e faixas em comemoração ao dia do cliente. A data do dia 15 de setembro foi criada para celebrar os consumidores e ainda oferecer descontos. Nas ruas, tem cliente que visitou os estabelecimentos em busca de promoções, mas ainda não encontrou o valor que esperava. Só que na loja não está os preços que eles prometem de setembro, está no preço normal. No aplicativo, uma máquina está R$ 1.599 e aqui está R$ 1.799. A dica é pesquisar. A dica é pesquisar. Isso mesmo. Quem faz compra em casa é a minha esposa, sabe? E com certeza ela já tem visitado as lojas aí, tá? Ela, às vezes, entra em umas 10 ou 15 lojas para poder decidir qual loja ela vai fazer a compra, né? E o dia do cliente foi instituído nessa semana de aniversário do Código de Defesa do Consumidor. O documento, agora em 2023, completou 33 anos e é um marco nessa relação de consumo entre o lojista e também os clientes desde a década de 90 com a sua implantação. Este pequeno livro concentra direitos e deveres que seguem em constantes atualizações. É importante organizar as empresas junto com os consumidores, para poder facilitar também o entendimento para a empresa trabalhar de uma forma mais concreta e produtiva para cada consumidor. Então, nesses 33 anos, que completou nessa segunda-feira, ela só vem progredindo e melhorando com o passar do tempo. E tem muito ainda mais que melhorar. E a gente chega lá em um determinado momento, né? Bem mais de forma benéfica à população, a cada consumidor. Ainda de acordo com o Ivan, as maiores reclamações dos consumidores são em relação à telefonia, serviços de saneamento básico e instituições bancárias. Porém, a maior parcela tem um retorno positivo. O Código de Defesa do Consumidor, ele existe para organizar e resolver de uma forma administrativa. Não resolvendo de forma administrativa, o consumidor pode procurar de forma judicial. Podemos dizer que de um ano para cá, o número vem aumentando cada vez mais as pessoas que vêm aqui, encaminhadas uma CIP para a empresa, para procurarem resolver de uma maneira pacífica. Até mesmo através das conciliações, quando não há uma... quando não consegue resolver nesse primeiro momento, né? E na conciliação, a empresa estando presente junto com o consumidor, cada um abrindo a mão de um lado, vendo os seus direitos tudo certinho, estão sendo, a grande maioria, estão sendo resolvidos aqui sim. Mas, infelizmente, algumas empresas ainda preferem ganhar tempo de forma judicial. Sendo que está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, vai chegar de uma outra maneira para o juiz já julgar o mérito. Os atendimentos no Procon são um suporte para quem busca uma solução de problemas, quando a tentativa de diálogo com as empresas não resolve. Independente dos valores das compras, tem cliente que faz questão de valer os direitos. Eu não sei se minha viagem vai acontecer ou não. Então, eu entrei com o Procon, hoje eu vou saber alguma resposta, mas eu acredito que não vai acontecer. Seria uma viagem para Cancún, com seis pessoas participando, né? Casamento do meu filho ainda, que eu dei de presente de lua de mel e que não aconteceu. Eu recebi o que eu paguei, mas eu pedi que me indenizasse de alguma forma, isso não aconteceu. E é prejuízo para o meu filho que casou e ficou sem lua de mel e tanto para mim também, né? Que foi... não aconteceu. Eu comprei um chip para colocar no celular e o celular não coube, o chip não deu. Então, ele falou, ó, vai ter que comprar outro chip. Eu comprei outro chip, colocou no celular e falou que dentro de quatro horas acho que já ia estar pronto. Aí, depois foi para casa achando que estava bom. Quando eu fui fazer a ligação, não deu certo. Aí, a gente foi numa representante, chegou lá, ai, não é o chip. Eu falei, não, mas eu já comprei o chip, paguei 20 reais do chip. E ninguém reclama. Se todo mundo reclamar, não é reclamar, é buscar o seu direito. E agora, para evitar justamente algum tipo de dor de cabeça após as compras, é preciso ter alguns cuidados, antes e depois da negociação. Sempre quando for comprar um produto, peça nota fiscal. Sempre peça nota fiscal. Espere ali, pegue e guarda com você, comprovantes, tudo certinho. Pedindo nota fiscal, peça o CPF na nota. Às vezes pode perder, pode molhar, pode acontecer alguma coisa. Lembrando o dia, indo na empresa, passando o número do seu CPF, você vai ter o direito deles puxarem e verificarem realmente que está ali. Ou através da nota fiscal paulista, você entrar e ver o dia que foi feita a compra, tudo certinho, e ter um relato daquela nota fiscal com você. Isso já vai resolver inúmeros problemas, mediante a empresa com o consumidor. Então, ele tem seu direito garantido ali. Chegou alguma mensagem pelo celular, desconfie. Procure informações primeiro. Vai comprar pelo site, pela rede social, apareceu alguma coisa em oferta, desconfie. Peça informação mediante Procon, Idec ou qualquer outro órgão reclame aqui. O importante é tirar dúvida, não cair no golpe e ter seus direitos garantidos.